Música do Elton John agora Da trilha sonora do filme Bom, agora a próxima música Se chama Rocketman O Homem Foguete, né Né, é música de 1972 Do álbum Runky Chateau A ideia da letra Veio ali o Bernthal E ele viu alguma coisa no céu Uma escala com a dente, um avião É isso aí, Rocketman Vamo lá Tamo junto Quantos são bem-vindos aqui na nossa live Você já tá no clima, o Delton John? Eu já tô, total, aqui Eu tô há duas semanas Não, há uma semana She packed my bags Last night Three flights Zero hour Night AM And I'm gonna be Ah, ah, ah This guy could do And I think it's gonna be a long, long time To touch down, brings me wrong Can't you fight I'm not a man They think I am at home Oh, no, no, no I'm a Rocketman Rocketman Burning out of you The feels of her alone And I think it's gonna be a long, long time To touch down, brings me wrong And you to fight I'm not the man They think I am at home Oh, no, no, no I'm a Rocketman Rocketman Burning out of you Mas não é o tipo de lugar para trazer seus filhos Mas, na verdade, é cobrado E não há ninguém para trazer Se você quiser, se você quiser E outras ciências, eu não entendo É só meu trabalho, mas isso é o limite A Rocketman A Rocketman And I think it's gonna be a long, long time To come so much, me runnin' into fire I'm not the man to think I am at home I'm a Rocketman A Rocketman And I think it's gonna be a long, long time To come so much, me runnin' into fire I'm not the man to think I am at home I'm not the man no more I'm a Rocketman A Rocketman Learning how to fix a pet alone And I think it's gonna be a long, long time E eu acho que vai ser um longo tempo E eu acho que vai ser um longo tempo E eu acho que vai ser um longo tempo A gente tentou fazer um foguete aqui ao vivo